Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Welcome to the party, DJ Duarte Welcome to the party, DJ Duarte Aproveitando, mandando um forte abraço ao nosso parceiro Marquinhos Batera Valeu Adriano, Alô Manrique, forte abraço pra você também Grande parceiro do Inigualável, tamo junto neguinho Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Valeu Virlian, forte abraço pra você também Black & White Sensation 2ª edição Black & White Silingual Black & White SLaugh Black & White Silantro Black & White S approx bitches icar e induide Black & White Sotiation 3ª edição Black & White S insanely Black & White Sternal BronteiCKs赔 sansербw Platinum A gente nunca vê 후 Black & White Sphinx Coach Black & White S��